Mas, o que fazer, não? Posso tocar cavaquinho. Essa música chama Aula de Francês. E tem um clipe novo na internet. E tem um clipe novo na internet. Atualmente, eu trabalho bem. Minha família é divertida com uma boa saúde. Hum, bom Bom dia Bom dia, madame, s'il vous plaît O que você vai querer? Je vends de brioche e um café Olé, pour la journée Pois agora já do sou o meio que você quer Eu sei Gessé Lá, 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 lá Lá, 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 lá Me encontre agora lá na esquina do hotel Lá, 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 lá Moi, je c'est ré, tu, ju Lá, 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 lá Me encontre agora lá na esquina do hotel Lá, 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 lá Moi, je c'est ré, tu, ju Obrigado.